Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo para o canal e hoje, mano, olha aqui, o senhor me perguntou Matheus X, faz um vídeo ensinando a fazer essa neve, por favor. Mano, eu vou te mostrar como fazer essa neve, mas ok. A neve se faz bem assim, mano, você pesquisa assim, uma template do senhor Nescau, vamos por aí, né, você pesquisa uma template do senhor Nescau, aí, mano, tipo, você vai baixar uma template aqui, ela vai ter essa neve, velho, você vai, assim, eu vou te mostrar, tu tem que tuar ver player, né, mano, tu tem que tuar ver player para ter essa neve, olha aqui, ó, vamos supor, eu vou baixar, Deixa eu ver, vou baixar essa template aqui, mano, pera, 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 não quero copyright, aqui, vamos supor, né, só vou baixar, só vou baixar, né, aqui, ó, vamos em visualiza, deixa eu clicar duas vezes, porque essa é a minha técnica, fazer download, pronto, visualiza, avi player, pronto, mano, aqui já tem a neve, porque ela vem junto com a template que tu vai baixar, mano, aí, ó, a neve, e fica assim, mano, muito top, pera, deixa eu só colocar aqui. Tá bom se eu tomar copyright, ok? Mas, é, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o like, valeu, valeu, beijo.